ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Zona Norte, moradores do residencial Viver Melhor cobram creche, posto de saúde e mais segurança. Investigação, suspeito de participar de assalto a bar japonês na zona centro-sul acaba preso. Demitido, secretário de inteligência deixa a SSP depois de onda de assaltos na capital. Encontrado, homem que ajudou a assaltar banco em Boa Vista do Ramos é preso no sul do Amazonas. Na justiça, empresa de serviços de internet pode pagar multa de 2 milhões de reais por falhas na prestação dos serviços. Agora o futebol, a venda de ingressos para Botafogo e Corinthians já começou. E os melhores momentos de Vasco e Oeste, jogo marcado por erros de arbitragem. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na semana passada, o Jornal em Tempo mostrou o crescimento do número de denúncias de tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor, zona norte da capital. Esse tipo de crime e a violência em geral tem preocupado a polícia, que intensifica ações na área. Algumas paradas de ônibus estão sem cobertura e falta creche. Tá levando a filha pra trabalhar com a senhora? Tô, tô levando ela porque não tem creche, né? Aí a gente tem que levar pro colégio, né? Aí ela só vem de tarde, só seis horas. Da futura creche só tem a placa. Uma escola da rede estadual já foi inaugurada, mas a unidade básica de saúde ainda segue em obras. Apesar da presença da polícia no Viver Melhor, a população se sente insegura com os crimes. Segundo dona Eleonora, o tráfico de drogas é a luz do dia. E aí esconde só um pouquinho aí que a polícia vai embora e volta tudinho de novo. A construção de moradias e comércios é outro problema. A ocupação desordenada de comércios se tornou comum. Aqui a gente vê muitas barracas instaladas à beira da pista e a poucos metros de um igarapé. A área é de preservação permanente e segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, existem outras duas como esta e na mesma situação, tomadas por lixo. A gente tá fazendo levantamento das áreas de preservação permanente que foram invadidas. Tanto as áreas verdes institucionais, quanto as áreas de preservação, margem de garapé, áreas de encosta, os impactos, só depois que a gente vai poder avaliar com mais calma. Dona Elisete mora no conjunto com o marido e dois netos. E é assim, na calçada, que ela ajuda no sustento da família. Já vem 150 de água, de luz vem 130, é assim. E aí, da onde a gente vai tirar que ninguém trabalha aí? De acordo com a polícia, já são 150 barracas, além das construções de alvenaria e outras 151 denominações religiosas. Esta mulher denuncia que muitos donos de comércios não são moradores da área. Nós que moramos lá, não tivemos esse presilégio de pegar uma área ali, um pedaço de, entendeu? Agora a gente que veio lá de fora tem comércio grande lá. Infelizmente, ninguém pode fazer nada, porque eles invadem, colocam a banca, não tem ninguém que fiscalize. Na 26ª SICOM, são registradas por mês uma média de 50 denúncias. Oito de cada dez estão relacionadas a conflitos entre vizinhos. Problema de vizinho que quer ter dez cachorros dentro de casa, vizinho que não se entende com a outra, vizinho que quer estender roupa na porta da casa do outro, coisas desse tipo. Outros 10% das denúncias são de tráfico de drogas. E por aqui, a polícia trabalha diferente, porque o acesso às moradias é mais difícil. Através dessas visitas comunitárias, nós temos as denúncias. Com as denúncias, nós visualizamos e fazemos diversos relatórios. Enviamos para a Força Tarefa, enviamos para o delegado de polícia aqui do 26º, em que nós temos nossas atuações em conjunto. Para este antropólogo, a solução para tantos problemas precisa partir da própria comunidade. Tem que criar imediatamente uma associação de moradores e começar a se mobilizar, porque é assim que se garante o direito nesse país. E segundo eles mesmos dizem, política é como feijão. Se não tiver pressão, não se come e não se faz. E em nota, a SOAB informou que tem conhecimento das ocupações irregulares e vai tomar as devidas providências. Quanto à construção de unidades básicas de saúde e pontos de ônibus, a responsabilidade é da Prefeitura. Um dos bandidos que tentaram assaltar um bar na zona centro-sul da capital no sábado foi preso ontem pela polícia. Pedro Henrique Alves de Souza, de 26 anos, estava internado e foi preso assim que teve alta. Segundo a polícia, ele está envolvido na tentativa de assalto ao restaurante e bar japonês Tabu. Ele saiu ferido no abdômen durante uma troca de tiros e ficou internado três dias. A tentativa do roubo no restaurante foi frustrada. Isso aí é que importa. Nós não temos nenhuma informação concreta de que eles teriam já feito outros assaltos no dia. A ação foi no sábado, neste bar, no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Maceió. Um policial militar, cliente do estabelecimento, reagiu ao assalto e feriu o bandido. O PM também foi atingido, mas passa bem. A polícia ainda procura pelo segundo assaltante que não foi identificado. Daqui a pouco, Princesa dos Solimões treina na expectativa de classificação e ainda a empresa de internet deve responder judicialmente por danos a clientes aqui da capital. A APRICÄMPSA